Nesse vídeo você vai poder conferir todo o passo a passo de como vender como afiliado e ganhar dinheiro por meio do Pinterest. Bora conferir? Oi, eu sou a Fran e nesse vídeo eu selecionei uma videoaula com passo a passo completo onde nós vamos falar sobre as oportunidades do Pinterest. Essa plataforma que não é apenas uma rede social, é uma plataforma voltada para compartilhamento de imagens, ideias, até mesmo de inspirações, é uma das minhas redes sociais favoritas. Eu sou usuária do Pinterest há anos, já gastei com o Pinterest, mas nesse vídeo eu vou te ensinar como ganhar dinheiro com ele. Mas antes eu quero te convidar a deixar aquele like já no início do vídeo, tá? Depois lá no final do vídeo, se você achar que não valeu apenas, pode tirar o seu like, mas eu já vou pedir para você garantir esse like e conferir aqui embaixo se você é inscrito do canal. Aqui eu trago semanalmente várias dicas e conteúdos que envolvem esse universo da Renda Extra Online formas de você empreender no digital e trabalhar de casa. E por que o Pinterest é tão interessante? Normalmente, ao contrário das outras redes sociais que visam ali, likes, engajamento, curtidas, enfim, o Pinterest tem uma dinâmica diferenciada. Normalmente, quando as pessoas acessam o Pinterest, elas estão em busca de alguma inspiração. Inclusive, normalmente aí já é um público com um nível de consciência mais elevado ou que está nesse processo de formar um nível de consciência maior. Vou pegar eu mesma como exemplo. No início do ano, eu me mudei. E na minha casa nova, eu queria fazer alguns ajustes de decoração, algumas coisas diferentes. E toda vez que eu queria uma inspiração de algo diferente, o aplicativo que eu buscava era o Pinterest. E eu, como consumidora, era alguém que estava ali, ó, muito aquecida, né? Eu estava precisando de ideias, queria comprar ali produtos para decoração e recorria ali ao Pinterest. E eu só estou me usando como exemplo. Esse é um tipo de comportamento muito comum em outros nichos, como, por exemplo, maternidade, a mãe que está querendo pesquisar quartinho para o bebê, itens de enxoval, roupas para gestante. Outro exemplo aqui também, nessa área de fitness, saúde, pessoas que estão em busca de looks para ir para a academia, ou pessoas que estão buscando conhecimento de suplementos, vitaminas ali, né? Que recorrem ao Pinterest também. Enfim, gente, é só para você entender um pouco mais da dinâmica, caso você não tenha ali muita familiaridade com a plataforma. E o primeiro passo para você que quer vender no Pinterest é ter um produto. Se você está começando agora no marketing digital, uma grande dúvida aí que os iniciantes têm é qual nicho escolher. E eu sempre comento dos três big nichos. Relacionamento, saúde e negócios. Nesse vídeo, eu vou pegar como exemplo o nicho de saúde. E como eu disse, são big nichos. É o principal ali, dentro de cada big nicho, nós conseguimos ramificar para infinitas possibilidades. Nesse exemplo aí do big nicho de saúde, eu posso focar em alimentação saudável, alimentação vegana, alimentação vegetariana, exercícios para fazer em casa, exercícios para a mãe que acabou de ganhar bebê. Enfim, são muitas possibilidades. É importante que você escolha um produto, algo específico, porque quanto mais específico, mais você consegue se comunicar de uma maneira assertiva com o seu público-alvo. E uma onda muito forte, que está super em alta, aí é a questão da vida saudável. E como sugestão aí de marca para você se afiliar, é a Top Term. Se você não sabe, recentemente, eles habilitaram a possibilidade de você se tornar um afiliado de todos os produtos aqui do site. Eles trabalham bastante com esses produtos encapsulados, né? Ômega 3, colágeno. Quando a gente vem aqui no menu, nessa parte de suplementos, olha só o tanto de coisa. Vitamina D, glutamina, cúrcuma, vitamina C. Enfim, gente, é realmente aí, ó, uma possibilidade incrível que eu estou te trazendo aqui. Realmente, você só não vai conseguir resultados se você não pôr em prática com constância. Bom, e para você se tornar um afiliado dos produtos, você precisa acessar esse link que eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, onde você vai preencher aqui o passo a passo para se tornar um afiliado da loja. Você vai selecionar essa opção aqui de criar minha loja top e vai seguir com todo o passo a passo de preenchimento do seu cadastro. O que a plataforma te pedir você vai preencher são os seus dados, data de nascimento, endereço, tudo certinho. Só uma informação importante é que aqui no nome da lojinha você vai escolher um nome e não tem como alterar o nome da sua lojinha depois. Depois de preencher, você clica para receber aqui as comunicações personalizadas, depois em Próximo. Agora preenche as suas informações de endereço, clica em Próximo, revisa todas as informações que estão ok, e depois clica em Enviar. Agora você precisa aguardar a aprovação aqui no programa de parcerias que vai chegar no seu e-mail. No caso aqui para mim apareceu na hora cadastro aprovado, agora é só clicar em Acessar sua conta e preencher o seu e-mail e senha que você acabou de criar na etapa anterior. Esse daqui vai ser o painel quando você acessar pela primeira vez. Existem aqui algumas etapas importantes para você seguir quando é novo usuário. E a primeira delas é criar a sua vitrine. Então você pode clicar aqui que o sistema já te redireciona. Clica aqui no maisinho, você pode adicionar 30 itens por vitrine e você pode criar 3 vitrines. E quando que isso pode ser interessante aí para você e para o seu negócio? Supomos que você queira criar uma vitrine só com encapsulados. Aí você consegue organizar e separar por categoria de produto. Então aqui nessa vitrine eu quero só adicionar cápsulas. Para adicionar o produto na vitrine é só você ir marcando aqui a bolinha. Lembrando que são aí no máximo 30 por vitrine e você tem direito a 3 vitrines. E depois se você marcou um produto errado e quer desmarcar, você só vem aqui e clica que ele já é removido. E é simples assim. Se você quiser outra vitrine, vem aqui e clica no mais. Já vai aparecer aqui outra vitrine para você adicionar os produtos. E você segue aí organizando da maneira que fizer mais sentido para o seu negócio. Do lado esquerdo você vai poder conferir aí que tem um menu com várias opções. No dashboard você vai ter uma visão geral aí das tuas vendas, né? Do teu ticket médio. Vai aparecer aqui um gráfico de vendas para você acompanhar. Esse menu de loja virtual foi o que nós estávamos aqui na vitrine. Também tem essa opção de personalize, onde você consegue adicionar um título para a sua loja, uma descrição. Pode subir uma logo aí da tua empresa ou até mesmo sua foto. Pode escolher o banner que você quiser ir para a sua vitrine e depois clica em salvar. E outra função bem importante aqui é essa de divulgar. Aqui você vai ter acesso ao link do seu site e também ao link da sua vitrine. Ou você pode vir aqui no site da Top Term e pegar um produto específico que você quer aí gerar o seu link de afiliado. Então você clica aqui em cima do produto, vem aqui no link, dá um Ctrl C, cola ele nesse primeiro campo. Depois clica em gerar. Que o sistema vai gerar para você o seu link de afiliado desse produto específico. Olha só que interessante, né? Colei ele aqui na minha URL. E tá vendo que aqui no final, ó, tem o meu nome. Justamente porque eu gerei ele aqui pela plataforma. Sobre as comissões, você vai ganhar aí 7% em cima das suas vendas faturadas. E outra informação importante que você precisa ajustar é vir aqui no seu nome que fica no cantinho, clicar no seu perfil, vão ter todas as suas informações de cadastro, inclusive os dados bancários. É aqui onde você vai cadastrar ou a sua conta corrente ou Pix para você poder receber as suas comissões. Uma informação relevante aqui é que a plataforma, ela retém INSS em cima das suas comissões automaticamente. Então se você recebe algum benefício do INSS, inclusive tem essa mensagem aqui na tela, é instruído aqui pela plataforma que antes de você criar a sua loja e começar a receber as suas comissões, você entra em contato em um posto do INSS para tirar dúvidas se isso de alguma forma pode afetar na concessão do seu benefício. E sobre o pagamento das comissões, acontece sempre no dia 15 do mês seguinte ali que você fechou as suas vendas. E agora que você já tem o produto, vamos lá para o Pinterest para eu te mostrar o passo a passo de como criar uma conta e colocar esse produto lá no Pinterest. Estou aqui acessando a página principal do Pinterest e aí no seu caso você vai precisar criar uma conta nova do zero. Eu indico que se você tem uma conta pessoal no Pinterest, por exemplo, você comece uma nova, até porque você vai ver aqui no passo a passo que nós vamos precisar cadastrar algumas tags, palavras-chave. Já é importante que você crie esse perfil pensando nas hashtags e palavras-chave do nicho que você escolheu, do teu público-alvo. Então aqui eu vou selecionar criar uma conta. Você pode começar uma conta do zero ou você também pode se conectar com uma conta do Facebook ou uma conta do Gmail. Se conectar por uma conta do Gmail vai ser muito mais simples. Então eu escolhi aqui uma conta do Gmail que eu já tenho e utilizo para isso. Aí você só confirma, né, para conectar a sua conta do Gmail aqui com o Pinterest. Preenche aí a sua data de nascimento. Depois vem aqui em criar conta. Próxima telinha pode clicar em avançar. Vão ter agora uma sequência de perguntinhas só para a plataforma entender um pouquinho mais sobre aí o nosso perfil. Então eu só vou clicando em avançar, vou preenchendo. Agora ele vai me perguntar os meus interesses. Você vai selecionando aí. Acho bacana você fazer isso já pensando no seu nicho. Depois que você selecionar, clica aqui nesse botãozinho. Esse aqui é um aviso se você quiser baixar o aplicativo. Também dá para acessar. Eu vou clicar aqui em feito. E agora a plataforma vai preparar aqui para criar o meu feed de acordo com os meus interesses que eu selecionei na etapa anterior. O próximo passo que eu acho bacana você fazer é clicar aqui no seu perfil e vir aqui em editar perfil. Aqui você vai poder editar sua foto de perfil que puxou a minha automaticamente da minha conta do Gmail, né? Que eu conectei. Então dá para alterar vindo nessa opção. Pode ajustar nome e sobrenome. Aqui em falar um pouco sobre a sua história. Você já pode aproveitar e falar um pouco sobre o seu negócio, sobre você. Utilizando palavras-chave aí do teu nicho. Uma dica legal quando você estiver fazendo esse preenchimento é abrir outra aba aí do seu computador e vir na página inicial do Pinterest e dar uma pesquisada nos termos que estão sendo mais buscados aqui dentro da plataforma. É lógico que você vai utilizar para essa busca as palavras-chave de acordo com o seu nicho. Então eu só comecei aqui com saúde. Já apareceu saúde, saúde mental, saúde bem-estar. Então essas são palavras-chave que dentro dessa questão aí de saúde que a gente vai comentar sobre essa questão das vitaminas, suplementação, encapsulados, são termos interessantes para você preencher aqui. Aqui você vai adicionar como que você quer que as pessoas te chamem. Se você tem um site e está criando esse perfil com o objetivo de gerar tráfego para esse site, você também pode preencher aqui. E aqui em nome de usuário é como que vai aparecer aí o seu nome de usuário para as outras pessoas. Então aqui é interessante, por exemplo, se você já desenvolve algum tipo de trabalho na internet, se você quiser padronizar, deixar tudo ali com o mesmo nome, você pode fazer isso aqui também. Depois você clica aqui em salvar. A próxima configuração bem importante para fazer aqui no seu perfil do Pinterest é vir aqui em gerenciamento da conta e converter essa conta para uma conta business. Porque aqui sendo uma conta business você vai ter acesso a vários gráficos, insights, informações mais precisas sobre o teu público, inclusive, que numa conta convencional você não vai ter. Então faça esse ajuste, eu realmente recomendo. E para isso basta você clicar aqui em converter conta. Depois você vem aqui em atualizar, que a plataforma já vai atualizar para um perfil business. Nessa próxima etapa você vai preencher o nome da sua empresa ou o nome da sua marca. Vou colocar aqui vida saudável como exemplo, né? Se tem um site você pode aproveitar e preencher o seu site nesse momento aqui também. País e idioma já está preenchido certinho. Aí você só clica aqui em avançar e vai descrever, vai falar aí um pouco sobre a sua empresa. Qual o foco da sua marca? Pode selecionar saúde e fitness. Os objetivos, vender mais produtos, gerar mais leads, você seleciona aí conforme o seu objetivo e vai clicando em avançar. Assim que você finalizar ele vai te perguntar aqui por onde você quer começar, né? Aqui eu vou começar clicando nessa opção de criar um pin. Só fechei aquela telinha do exemplo e aqui é onde nós vamos criar o nosso pin. Que são essas publicações, tá vendo? Que ficam aparecendo aqui no nosso feed. Inclusive que quando a gente vem aqui e pesquisa, ó, vou fazer uma pesquisa aqui sobre vitamina D. Tudo isso daqui que tá aparecendo pra mim, essas imagens, são, a gente chama de pins. E esses pins é possível colocar um link que vão levar a gente pra algum lugar. E falando de um produto físico, aqui eu vou te ensinar como que você cria o pin e coloca o seu link de afiliado. Eu sinto que pessoas que vêm aqui no Pinterest fazer pesquisa sobre produtos, né? Produtos físicos, elas estão com um nível de consciência mais alto. Até porque o Pinterest, ele não é uma rede social pra vender. Então quando você estiver criando o seu pin, você não vai fazer um anúncio, uma oferta. Você vai usar estratégias aqui que eu vou compartilhar com você pra não deixar na cara que você tá ali vendendo um produto, entendeu? Pra essa etapa de criar imagem ali no pin, eu vou utilizar o meu velho amigo aqui, o Canva. Eu digitei na lupa de pesquisa Pinterest e apareceu aqui várias opções, ó, pré-configuradas. Eu amo o Canva por ser muito prático e eu cliquei aqui nesse modelinho e já editei esse modelo, né? Coloquei umas cores diferentes e tudo mais. E você vai perceber que o que eu fiz aqui foi trazer 10 benefícios da vitamina D. Não esquece que no Pinterest as pessoas estão ali pesquisando coisas do seu interesse. Ninguém abre o Pinterest com a ideia de realmente comprar alguma coisa. Então eu não vou criar um anúncio, compre vitamina D por tantos, não sei o quê. O que eu fiz aqui é um post estratégico pra atrair a atenção da pessoa que tá ali buscando sobre rotina saudável, sobre como ela melhorar a imunidade, sobre como ela ter mais saúde. Por isso eu vim aqui e formatei o post dessa maneira. Dica pra você que tá sem ideias de conteúdo, chat GPT, tá? Digita aqui pra ele trazer pra você dicas, pautas relacionadas aí a seu nicho. Ele vai te trazer aqui muito conteúdo. E outra dica também é você pesquisar no próprio Pinterest. O que que as pessoas estão postando e compartilhando do seu nicho? Eu vou colocar aqui, ó, saúde e bem-estar. Vou dar um enter e aqui ele vai me trazer, ó, várias ideias de posts que eu posso replicar aqui no meu perfil sem problema algum. Então eu vou salvar essa imagem aqui em JPG mesmo. Gosto sempre de salvar aqui nesse formato, vou baixar. E vou vir aqui na tela do meu pin, no Pinterest, pra começar a criar o meu pin. Então nesse quadradinho aqui nós vamos subir a nossa arte. E eu vou adicionar um título, uma descrição sobre o meu pin e eu vou colocar um link de destino. Tudo que você for preencher daqui pra diante em relação a texto, você vai fazer de forma estratégica utilizando palavras-chave. Pra que o algoritmo do Pinterest entregue de maneira correta aí pra quando a pessoa vier e fazer uma pesquisa aqui na lupinha, né, do aplicativo ou aqui do site. E aqui é bacana você analisar que os 40 primeiros caracteres são os que geralmente vão aparecer ali no feed. Então pega as palavras-chave principais e deixa elas bem ali no começo do título. Eu quis fazer um ajuste nesse título e inserir a palavra importância pra chamar ainda mais atenção. E agora eu vou esmiuçar aqui, vou detalhar um pouquinho melhor esse meu post com um texto falando sobre os benefícios da vitamina D. E também foca aí em você encher de palavras-chave. Coloquei aqui um textinho, tá, todo preparado aqui de maneira estratégica com várias palavras-chave. Repito várias vezes a palavra saúde, doença, vitamina. E você também pode aproveitar esse campo aqui, que é um texto que vai ser lido em voz alta pras pessoas que estiverem rolando ali a tela. É mais uma maneira de você adicionar palavras-chave aqui no seu PIN, por isso eu acho interessante você adicionar. E agora em link de destino vai ser onde você vai pegar o seu link de afiliado. No caso você vai vir aqui na Top Term, vai fazer aquele passo a passo que eu já ensinei de pegar o produto e gerar o seu link de afiliado. Vai colar aqui o seu link e aqui antes de publicar, você pode vir aqui e criar uma pasta no seu perfil. Então o Pinterest tem essa funcionalidade de você criar pastas de determinados assuntos específicos, né. Então como esse daqui vai ser um perfil para falar sobre vida saudável, você pode criar aqui uma pasta só para falar e fazer posts relacionados à questão da vitamina D, saúde e vitamina D. Aí clica aqui em criar, no caso esse PIN já vai ser automaticamente salvo nessa pasta aqui, saúde e vitamina D que eu acabei de criar. Aí depois é só clicar em publicar. E prontinho, meu PIN já foi criado com sucesso. Para você que gostou dessa dica e vai utilizar o Pinterest, essa dica é bem importante, foca no volume. Você pode ver aqui no passo a passo que utilizando aí ferramentas de inteligência artificial, como o próprio chat IPT, o Canva, é muito simples e rápido, né, prático você criar PINs. Tenha uma meta de criar pelo menos dois PINs todos os dias para alimentar esse teu perfil. Volume é bastante importante aqui dentro da plataforma, tá bom? E eu espero muito que você tenha gostado desse passo a passo. Se você chegou até o final do vídeo aqui junto comigo, não esquece de comentar a nossa frase secreta aqui embaixo. Ganhando PIX no Pinterest, para eu poder reagir e responder o máximo de comentários de vocês, eu sempre fico muito feliz quando vocês interagem aqui nos meus vídeos. Um abraço, te vejo na minha próxima dica. Tchau!